O barracão é onde os negros se reuniam, lá eu tenho certeza hoje, que era para estudar vazar a nossa cultura, sambar, não era nem samba, era junto. Na época, o samba de São Paulo aqui, na época era meio esquisito, você não podia, a polícia batia. Doutor, estamos fazendo batucada aqui na cidade, precisamos levar para o pato do colégio. Hoje, em São Paulo, é difícil no fim de semana não ter um barzinho que o pessoal não esteja fazendo samba, correto? O samba sobrevive mesmo é na roda, ele é registrado no disco, ele é veiculado no rádio, mas ele sobrevive na roda, no quintal, no botiquim, que é onde ocorre a celebração, a grande liturgia que é a roda de samba. São Paulo é uma cidade da diversidade, da diversidade cultural, da diversidade na música também. O samba paulista tem que estar incluído nas políticas culturais da cidade. O samba vive e pulsa muito forte nas comunidades, nas rodas, nos blocos, nas escolas. E eu tenho certeza que o samba de São Paulo tem que ter mais presença nas políticas culturais da cidade. A luta para manter viva essa chama do Distrito do Bairro não é fácil. Temos dificuldades em serem considerados entidades culturais. Fazer o carnaval dos bairros, que é mais importante, que a periferia não pode vir para a avenida. A gente precisa começar a poder contar mais com o poder público como parceiro. As comunidades de samba, as rodas de samba, isso tudo é nossa tradição. Vamos juntar uma corrente para eleger um vereador que cuida dos nossos projetos culturais. Com o samba, São Paulo fica melhor. Com a resistência do samba, São Paulo fica melhor. Olha gente, com o samba e com o Orlando, São Paulo fica melhor. Veja lá, que tem jogo, tem congada e capoeira. Boa, boba meu boi, boba meu boi, rodar de samba. Tem mais na festa afro-brasileira.